Sou coordenadora do projeto Papai Noel dos Correios já há 13 anos e ao longo desses 13 anos a gente tem percebido que a população de Brasília é muito solidária ao projeto, abraça o Papai Noel dos Correios com muito carinho e abraça também as crianças com muito carinho. As pessoas quando vêm entregar os presentes elas se emocionam, quando elas leem as cartinhas elas se emocionam e quando nós fazemos as entregas também que os padrinhos acompanham as pessoas se emocionam muito e as crianças também. Teve um caso muito emblemático que ficou para mim que foi uma da minha primeira entrega que a criança tinha pedido um carrinho e uma roupa e uma cesta básica. Quando ela abriu o carrinho que foi o primeiro ela ficou super emocionada e falou assim mãe é um carrinho. Quando ela abriu o segundo pacote que era um pouco menor era a roupa e ela ficou também muito feliz falou mãe é roupa. Mas quando ela abriu a cesta básica que ela falou mãe é comida ou é comida soou como se ela não tivesse aquelas coisas com muita naturalidade em casa. E quando ela abriu a caixa que tinha um pacote de biscoito ela nem se interessou pelo carrinho e nem se interessou pela roupa. Ela foi direto comendo biscoito. Ou seja, é um trabalho para os Correios de responsabilidade social mas é um trabalho extremamente gratificante de ver que o resultado dessa grande corrente do bem entre todos os padrinhos, entre todos os parceiros e os colegas dos Correios resulta na felicidade de uma criança. Obrigado. Obrigado.